Estamos oficialmente na era do trabalho híbrido. Você sabia que 73% dos trabalhadores querem opções de trabalho remoto? Enquanto 80% dos gestores esperam políticas de trabalho mais flexíveis após a pandemia? E acima de tudo, 66% dos líderes dizem que sua empresa está considerando redesenhar o espaço de escritório para o trabalho híbrido. Nossa forma de trabalho mudou e, obviamente, nós precisamos de soluções que nos atendam neste novo modelo. E é aí que entra o nosso assunto do dia, o Microsoft Teams Essentials. Mas eu vou te contar logo após a vinheta. Eu não tenho dúvidas que você já conhece o Microsoft Teams, uma das ferramentas de videoconferência mais usadas do mercado. Para quem tem uma rotina agitada com reuniões de trabalho, assim como eu, o Teams se torna fundamental, não é mesmo? Bom, seja para chats, chamadas ou vídeos, o Teams foi feito para facilitar a dinâmica do trabalho, tendo a colaboração como seu principal foco. Mas o nosso assunto de hoje não são nem as funcionalidades do Teams, até porque nós poderíamos ficar aqui um programa inteiro falando só disso. Hoje nós vamos falar sobre o Microsoft Teams Essentials, uma nova oferta de assinatura ideal para empresas que querem integrar as funcionalidades do Teams ao seu modelo de trabalho já existente. Com a assinatura do Microsoft Teams Essentials, a empresa consegue contratar apenas o Teams com todas as suas funcionalidades, sem a necessidade de contratar outros serviços juntos, como por exemplo, todo o pacote Office. Afinal, vamos imaginar que uma empresa já comprou o pacote Office anteriormente. Ela já tem acesso ao Word, Excel e também ao PowerPoint, e por isso seria arredondante ela fazer uma assinatura no Microsoft 365. Com o Teams Essentials, a empresa assina apenas o serviço que precisa, e ainda economiza na assinatura. Ou então, um outro caso muito comum. A empresa já tem toda a estrutura de e-mails, agenda e outras ferramentas de colaboração com outros provedores, mas ela gostaria de usar o Teams como ferramenta de comunicação. Sem problemas, com o Teams Essentials é possível integrar as funcionalidades do Teams com os serviços de outros provedores sem complicações. O Teams Essentials é a grande aposta da Microsoft para atender clientes que buscam melhores reuniões online por meio de uma solução acessível, completa e, é claro, já muito usada pelo mercado. Vamos dar uma olhada na tabela a seguir. Então, pessoal, temos uma tabela aqui comparativa para deixar vocês um pouco mais antenados sobre os recursos que vocês irão ganhar com essa versão que é o Teams Essentials. Como vocês podem ver, basicamente essas primeiras linhas é tudo igual, né? Só que com algumas particularidades. Então, por exemplo, se vocês utilizarem até 300 estações, sem nenhum problema. Se você pensar em migrar, ou seja, aumentar essa quantidade, aí já é legal vocês começarem com as outras versões. Como eu estou mostrando aqui, já seria o 365 Business Basic, ou então o Standard, ou então mesmo o Premium, tá? Mas se você utilizar até 300, não tem nenhum problema, pode ir no Essentials, tá? Outro recurso legal é que antes, aliás, a versão gratuita, ela permite com que você faça chamadas de até 60 minutos. E agora, as suas reuniões podem durar até 30 horas, igual aos demais, tá? Outra coisa também, você consegue utilizar os aplicativos móveis, né? E também os aplicativos web, sem nenhum problema. Então, se alguém manda para você um Excel, um Word, você consegue alterar, você consegue ter aquele manuseio dos arquivos. Você não fica limitado, tá? Então, pode utilizar esse serviço sem problemas. Você não terá o Word em si, o Excel, esses arquivos, esses, na verdade, esses softwares, né? Você precisaria adquirir um pacote. Mas se você precisar manusear rapidamente dentro do Teams, você consegue também, tá? E um detalhe um pouco importante aqui, sobre o armazenamento, né? O armazenamento dele é um pouquinho menor, até 10 GB, referente às outras opções de 1 TB que você tem nas outras categorias. E para fechar aqui, ele tem essa linha chamada e-mail, tá? Pessoal, não quer dizer que ele vai entregar um e-mail para você. Quer dizer que ele vai fazer uma integração com algum e-mail existente. E aí, ele deixa um espaço de 2 GB só para poder fazer aquela comunicação. Você pode utilizar o Teams Essentials com o seu e-mail pessoal, ou até mesmo de algum outro domínio da sua empresa. E para isso, ele precisa desse pequeno espaço para poder realizar essa integração, tá? Um pouco da parte de Yammer, Planner e Stream, aí já é ideal que você trabalhe com as outras soluções, no caso, com o Business Premium, tá? E a capacidade de adicionar ofertas foi o exemplo que eu dei de você justamente pegar o Essentials e colocar com outras soluções de mercado. E como sempre, se você quiser saber ainda mais sobre essa oferta da Microsoft, não deixe acessar o nosso QR Code, que está aparecendo aqui na tela. E claro, curte, compartilha e não deixe de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Um grande abraço e até o próximo Outbox! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho